O Partido Que massa que ainda tem na força Arriba do país de ser Se um bom não conteta, trava o partido Ah, a nós próprios Mas cadou o que está se traz Mas se o que está se trava, o que está se traz Não é papel Mas se não deu o ouvido Se não pega atrás Então ainda parece um manga de histórias Tipo de Boloncote Até hoje Não nos desafia De uma maneira Constitucional Dando resposta adequada A problemas que nós temos Esse quem acha, como eu digo, de ser Posição justa Justa Para esse problema que nós vivemos No país Se socou Dado manga de asas Se socou Abrido Alapé Passa E fazia O que que Meste Se socou Embalado Pelo travado Bote E te cunça Fazia primeiras ameaças Droga Se socou Prendido No país E tem que ser Determinado Mas Para outros De outros países De outros países Não fazia Cus Que ele dito Dos amigos De onça Ou como ele está falando Ele Que abutres Que tenham Que não conseguia Noutros países Que tenham Se interesse Se huio Na riqueza Que não tem No país Aqueles e nossos inimigos E que não tem Cada conversa Que se socou E cada novo cenário Porque há Para o negócio Que se socou Nada E que não tem Nada E um Que instale E aquele negócio Sous Ou Que instale Que instale Que instale